Não, a câmera vai aqui, não é? A câmera vai aqui. Exatamente. Olá, amiguinhos, sejam bem-vindos. Aqui estou eu, novamente, do meu sótão, diretamente para vocês. Muito bem, antes de falar do assunto deste vlog, deste episódio, eu queria agradecer a todos aqueles que assistiram ao último episódio e que colocaram like, que comentaram. De facto, eu não estava à espera de tantas visualizações. O assunto era assim, meio fora. Foi uma cópia de um vídeo. Muito want. O que eu tenho dentro do meu carro. Neste caso, foi o que é que a minha mulher tem dentro do carro dela e foi um relativo sucesso. Uma vez que eu não estava à espera de tantas visualizações e de tantos likes. No entanto, tenho mais um desafio para vocês. E o desafio é o seguinte. Foram ao meu último vídeo e se esse vídeo atingir os 5 mil likes, eu faço mais um vlog em que vou inspirar-me e me copiar. Mais um vídeo de um youtuber à vossa escolha. Vão lá, façam like. Quando chegar aos 5 mil já sabem. E entretanto, voltam para cá e coloquem, olha, eu gostava, Unas, tu imitasses o vídeo do Sarcásio onde ele faz isto. Vídeo do Dark Frame onde ele... Ou o vídeo do Rico Fazer ou o vídeo do... E depois eu pego nesse vídeo e dou um twist, faço um twist e faço à minha maneira. Tal como fiz o vídeo do que está dentro do carro da minha mulher. Ah, Unas, Unas, o que é que estás a fazer, Unas? O que é que estás a fazer? Esses vídeos são tão despertados, Unas. Isso não faz sentido. Estás a estragar o teu canal, Unas. Porquê? Porque... Calma. Eu acho que tem que haver lugar para tudo. E eu arranjo aqui uma forma de me divertir imenso. Faço coisas mais esparatadas. Eu acho que o YouTube serve para isto. Serve também para nos divertirmos e para nos rirmos. E depois também há coisas onde nós aprendemos alguma coisa. O que interessa é ver amor. Amor! É isto! Mas há pessoal que gosta muito de criticar. Nada contra. Pode ser que um dia ele faça um canal só para os vlogs e só para este conteúdo um bocadinho mais pessoal. Até lá, vamos experimentando isto. Pronto, já está explicado. Agora, o que interessa é que eu, como vocês já devem ter percebido, estou a investir nestes vlogs, feitos aqui diretamente do meu sótão. Pouco a pouco vou tentando artilhar mais aqui a minha componente técnica. E é por isso que eu mandei vir um ring. Como é que isto se chama? Eu não sei como é que isto se pronuncia. Ni... Never. 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 Não sei como é que isto se diz. Mas acho que é a conclusão que isto era uma ótima opção para, de uma forma simples, iluminar-me a mim. Chegou numa caixinha e montei isto num instante. Deixa entrar a chomba. João, mas queres entrar? Passa tudo, ou? Eu tive que pôr a chomba lá fora porque a chomba está com vontade de fazer cocó. Eu não trato mal os animais. Os animais nesta fase é que tratam mal os humanos. Porque fazem cocó onde não é suposto. Há bocadinho queria fazer cocó aqui. Faz cocó aqui dentro. Faz cocó aqui. Não! A câmara vai aqui, não? A câmara vai aqui. Exatamente. Eu acho que é aquilo. O que é que isto é? Está sem acertar uma coisa. Entretanto, já sei para que é que serve isto. Isto aqui é para montar o próprio do ringue. E se eu quiser depois dobrá-lo, é assim, não é? Mas eu como não tenho necessidade de dobrar, não coloquei isto. Deixei-o ficar como estava. Bom, então o meu set agora está assim. Quem estiver interessado neste ringue, tenho aí o link para vocês adquirirem. E estou muito satisfeito. Devo dizer que estou muito satisfeito com este ringue. Isto é simples, é só uma luz. Eu antes tinha um conjunto de softboxes e agora ficaram aqui. Eu vou mostrar onde é que elas estão agora. Estão a ver? Está aqui uma luz à minha frente. Ok. Só tenho esta luz a iluminar-me. E as softboxes agora estão aqui sozinhas e abandonadas. As softboxes que eu tinha, já não preciso delas. Ocupavam muito espaço. E agora só tenho este ringue. No entanto, as softboxes são sempre muito jeito, não é? Isto vem com este arozinho branco, mas veio também uma opção com laranja. Ahá! Ora bem, é assim. Isto com o ringue em laranja, a luz fica assim mais quente, não é? Portanto, para a minha cara ficar mais iluminada, temos que trabalhar aí na abertura, não é? E no diafragma e nessas coisas. Tu consegues fazer isso? Então te chamei a minha mulher para trabalhar no diafragma. Isto é estranho. Eu digo isto desta maneira. Trabalha aí no teu diafragma. Trabalha aí na abertura. Estás a abrir ou estás a fechar? Hã? Estás a abrir? Neste momento está a abrir. O que é que acontece? Mais luz aqui atrás, não é? Deixa ver, deixa ver o que está a acontecer. Mexe na abertura e no diafragma. Eu não percebo nada de fotografia. A minha mulher é que percebe. Hã? Não está. Mas percebes mais do que eu. Eu tenho que arranjar uma câmera que seja tudo automático. Que é só carregar o botão. E gostas mais assim ou não? Da outra. Então vamos mudar outra vez. Vamos colocar metade antes. Ah, o meio termo. Mas isto põe estas aqui. Metade laranja, metade branco. Era suposto fazer-se isto, misturar. Tenho metade em laranja, metade é branco. E agora? Assim como está, está bom. Está ao meio termo. Gosto. Neste momento metade está branca, metade está laranja. É isto. Gosto. Tem um inconveniente este ringue para quem manda vir, neste caso, de Inglaterra. Não vem com o adaptador para as tomadas portuguesas. Tenho que ter um adaptador igual a este, ok? Tenho que ter um adaptador igual a este para poderem pôr aqui a ficha e colocarem depois na tomada portuguesa. Ok. Tenho um novo material aqui em casa. Este ringue. Este anel de luz da Neewer. Neewer. Eu não sei dizer isto. Como é que se pronunciarias isto? Neewer. Não estás com muita vontade de fazer isto agora, Fernando? Tens de dar banho ao Rafael, não é? Então vai lá dar banho ao Rafael. Já vou letá-lo. Está feito. Não se esqueçam de... Eu consigo fazer isto contigo aqui a olhar para mim. Não se esqueçam de subscrever este canal. Não sei se já foram a outro vídeo. Fazer o like. Quando chegar aos 5 mil likes já sabem. Eu faço um outro vídeo. Dedicado ou inspirado, copiado, imitado... Não sei. Copiado de outro youtuber português. Um vídeo à vossa escolha. 5 mil. Já há 4 mil pessoas gostaram de vê-lo entre o teu carro. Não faças essa cara. Eu não vou mostrar mais o interior do teu carro. Foi brincadeira. Há quem pensa que eu vivo lá. Hã? Pois é. Bom. Adeus. Vai haver mais e conteúdo diversificado neste canal do Youtube e sobretudo nestes vlogs. Adeus. Tchau. 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 Tchau.